Foi encontrado nesta quinta-feira o vereador de Pocrane, Leonardo Gomes de Paula, conhecido como Lourinho. Ele estava desaparecido desde o último dia 7 desse mês. A Polícia Civil ainda não detalhou como o parlamentar foi localizado, mas disse apenas que ele está bem, lúcido e não quis contato com a família por enquanto. O investigador da Polícia Civil, Rodrigo Fernandes Rocha, ele participou dessas diligências e traz aqui pra gente os detalhes. Após tomarmos conhecimento que um vereador da cidade de Pocrane se encontrava desaparecido desde o dia 7 do 2 do corrente ano, demos início à investigação qualificada e tecnológica com o objetivo de localizá-lo. Durante as diligências, constatamos que ele deslocou até a cidade de Amorés, onde, posteriormente, embarcou em ônibus com destino a Belo Horizonte. Nesse sentido, conseguimos identificar o local que ele se encontra, sendo realizado contato com a Delegacia Especializada de Belo Horizonte, de pessoas desaparecidas, os quais foram de encontro a ele. Em conversa, ele informou que, no momento, não quer contato com familiares nem amigos e que se encontra bem. O veículo que se encontrava na posta do vereador é de uma locadora e foi localizado na cidade de Amorés, o qual foi apreendido por policiais civis daquela unidade. Tá aí a informação, né?